Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu venho responder uma pergunta do Tércio Aprilli. Vou deixar o comentário aqui do lado para vocês verem. Ele me pergunta a respeito de plantecer identificação, eu acho que tem um pouco a ver com híbridas, então esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu vou tentar responder também o que é uma híbrida e como é que você faz uma híbrida. Vai ser mais ou menos esse o tema do vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostou do tema, já deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora para o vídeo? Gente, a pergunta que ele me fez é por que eu tenho algumas plantas sem identificação? Bom, eu não tenho tanto conhecimento para responder para vocês de forma 100% correta, mas pelo que eu sei, você encontra uma planta, faz a catalogação dela, você vai descobrindo as características dessa planta, você não, né? Os biólogos. E aí eles vão identificando essa planta através dessas características e quem fizer a descrição da planta e descobrir a planta é que vai nomear essa planta, né? E existe um registro dessa nomenclatura, dessa catalogação das plantas. onde que faz, como que faz, eu não sei informar isso. Eu sei que eu faço uma consulta no site do Crassolace, que eu vou deixar aqui para vocês verem, e é nesse site que eu procuro encontrar o gênero e o nome científico das plantas que eu tenho por aqui. Por que que então eu tenho algumas que não têm identificação? Porque geralmente são híbridos, cruzamentos. Então o que seria um híbrido? Híbrido é o cruzamento entre duas espécies. Pode ser do mesmo gênero, pode ser equeveria com equeveria, graptoveria com graptoveria, ou pode ser de gêneros diferentes. Graptoveria, por exemplo, é o graptopétalo com uma equeveria. Aí você surge através da junção de uma graptoveria com um graptopétalo, surge a equeveria. Cedeveria. Cedeveria é sédum com equeveria. Junto aos dois, vira uma cedeveria. E por que que então não tem identificação? Porque, gente, por exemplo, eu, se eu quisesse, eu poderia fazer o cruzamento ou coletar sementes semeadas naturalmente, seja por passarinho, seja por beija-flor, seja por insetos, né, abelhas, coletar essa semente e eu teria uma híbrida nascida dessas sementes, né? Então, a partir do momento que eu coleto, semeio e essa planta surge, aí, essa planta não tem identificação. Você pode colocar um nome nessa planta, mas aí é um nome popular, não é um nome científico, catalogado, registrado. Como se dá esse registro? É o que eu falei pra vocês, eu não sei. Eu só sei informar pra vocês que é isso. Você vai pegar uma planta, por exemplo, tem muito vendedor, porque o Terço tava comentando, muito vendedor vende, assim, a planta C&T. É porque é uma planta que não foi catalogada, não foi nomeada, né? Muita gente coloca nome da planta, a própria pessoa que cria, entre aspas, vamos dizer que eu tenha a intenção de criar um híbrido. O que que vai acontecer, ó? Você vem aqui, por exemplo, numa passodoble. Você vai coletar aqui dentro, os pozinhos amarelinhos que estão aqui dentro, com o pincel, vir aqui numa outra planta aqui, ó, por exemplo, nessa daqui, e colocar dentro, lá dentro. O que que vai acontecer? Ela vai fecundar. Essas aqui, se você for olhar, ó, já estão fecundadas, tá vendo, ó? Essa aqui, que tá aberta, ó, como ela tá gordinha, quando a planta tá muito gordinha, já tá fechado lá dentro, essa aqui eu não sei se tá fecundada ou não. Mas dá pra você perceber, quer ver, ó? Sinceramente, eu não sou tão boa de identificar quando ela tá fecundada, quando ela ainda tá assim, bem florzinha, bonita, tá? Pera aí, deixa eu chegar aqui nessa flor, pra vocês verem lá o miolinho dela. Eu sei que você tem que pegar o pólen de uma, colocar dentro da outra, pra ela fecundar, mas eu não tô sabendo informar aqui, ó, só de olhar, tá? Quando ela tá assim, essa aqui já parece estar fecundada, tá? Geralmente, quando não tá fecundada, ela não é gordinha, ó. Essas já tem cara de tá fecundada, ó. Porque aqui, o beija-flor não sai daqui, sabe? Eu vou mostrar pra vocês a fecundada já mais seca, que é mais fácil de você identificar, ó. Quer ver? Cadê? Ó, aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo que ela, esse verdinho aí, ó, ele já tá gordinho? Quando ele fica assim, gordinho, é porque ele já tá fecundado, ó. Aí, depois que secar essa arte e eu coletar isso aqui, aí eu posso plantar. Quer ver, ó? Vou ver se eu acho aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó, gente, ó. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, que eu vou pôr a mão agora, ó. Esse. Esse tá fecundado. Tá vendo que as cinco pedacinhos aí, ó, ele tá bem gordinho? Isso aí é porque ele tá fecundado e ele tá secando. Se eu coletar aqui, ó, algum desses aqui e ele tiver fecundado, quando eu abrir, vai, aqui, ó, vai sair um pozinho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar que tem... Aqui, ó, nesse que tá meio aberto, tem umas sementinhas ali, ó, tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu acho que dá pra ver. Se você semear essas sementinhas, ele vai brotar. Agora, quando ele já tá assim, ó, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, esse já tá vazio. Já caiu toda a semente que tava aqui dentro. Tá vendo? Porque ele já abriu, já explodiu e já saiu as sementes. Acontece muito aqui de cair essas sementes por aqui, mas nunca brota, tá? Quando é assim, sozinha. É muito difícil. Pra semear mesmo, você tem que colher essas sementes e plantar. Ó, esse acho que ainda até tem dentro, ó. Ai, não dá pra ver, né, gente? É muito difícil de enxergar. Às vezes ainda tem algumas sementes aqui, ó. Aqui já tá vazio, ó. Esse aqui tá vazio, esse tá vazio. Mas esse ainda tem, acho que, algumas sementes lá dentro, ó. Então, pra semear, você só pega essa florzinha, faz ela virar um pozinho e planta. Tentando assim do jardim, dá pra você ter bastante muda. Você, a única preocupação que você vai ter é, por exemplo, ó, se eu pegar essa muda, você anota de onde você tá tirando essa muda. Por exemplo, essa da Prisma. E aí, depois, você planta, você sabe que a planta mãe é a Prisma. E a quem cruzou aqui, como foi uma cruza natural, você não vai saber. Então, você vai escrever no cruzamento que é X Prisma com SP. SP é sem identificação, tá? E aí, você, pelo menos, sabe qual que é um dos lados do cruzamento. E você pode fazer isso com qualquer haste floral que você tiver. E você também pode misturar e induzir esse cruzamento. Você pega desse daqui, por exemplo, e introduz nesse de cá, ó. E pega desse daqui e introduz nesse daqui. É possível fazer isso também, tá? Existe aí a forma correta de fazer. Eu até já tenho um vídeo antigo. Eu já até esqueci como é que faz. Eu acho que esse daqui já tá cruzado, ó. Já tá bem gorducho lá dentro, tá vendo, ó? Já tá até fechado. Eu acho que isso aqui já semeou. E é assim que você cria a híbrida, né? Depois que você semear e nascer essas sementinhas, é uma híbrida que você criou. E é uma híbrida sem identificação, porque ela não foi nomeada por ninguém. Daí, gente, vocês podem nomear a planta que vocês criarem. Mas esse nome que você vai dar vai ser um nome popular, tá? Não é um nome registrado. A não ser que vocês consigam registrar essa planta. Eu só não sei qual que é o procedimento pra você fazer esse registro. Quem faz esse trabalho, que eu sei que faz, é o Emer, né? Lá da Brilho do Sol. Mas o procedimento de registro, eu não sei como é que funciona. Enquanto você não tem um registro oficial, o nome é popular, tá? Tem muita gente que faz esse trabalho de cruzamento das plantas. Eu acho isso super interessante. Eu acho que tem o Jefferson, que também faz esse trabalho. Eu fiz só de brincadeira aqui, só pra experimentar a experiência. Eu tenho até vídeo no canal do comecinho ainda, quando eu comecei a fazer vídeos. Eu tenho um que eu ensinei a fazer. Eu agora, francamente, não me recordo mais como que faz. Eu teria que rever o meu próprio vídeo pra ver como é que faz o cruzamento lá. Porque tem as partes da flor e tem onde que você tem que introduzir. Eu sei que ela é lá no meio. Mas eu não me recordo muito bem. Você usa pincel pra fazer isso. Quem souber, gente, como que faz o registro, eu até queria saber. Aqui, ó, se vocês puderem comentar. Quem souber me informar. Porque eu sempre quis saber exatamente como que funciona o processo de registro. Até mesmo, né? Assim, a parte da biologia, quem for biólogo vai saber me informar melhor, né? Que é a catalogação, dar um nome científico, né? Agora, esses outros caminhos aí de você... Quando você mesma cria um híbrido, aí eu queria saber como que funciona. Tem uma outra coisa que eu também acho que é interessante a gente conversar. Que existe lá no Crassolace. Tá escrito assim, ó. Espécies, híbridos e cultivares. Eu sempre quis saber o que era um cultivares e o que era um híbrido. Qual que era a diferença. Gente, eu pesquisei, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Pesquisei bastante, não achava a resposta. Fui no chat GPT e perguntei. Não sei se é confiável. Chat GPT erra bastante, né? Mas, eu vou falar o que o chat GPT falou pra mim. Que a híbrida é isso que eu contei pra vocês. Você pega duas plantas, faz o cruzamento e cria uma nova. Uma nova plantinha através desse cruzamento. Agora, o cultivar é você pegar, por exemplo. Pega as sementinhas de uma planta. Encontra uma planta com uma característica interessante entre as que a nasceram. Aí, você vai sempre selecionando as plantas e de modo a sempre selecionar a característica que você mais quer. Que você quer que dure mais. E aí, você vai fazendo sempre seleção e não cruzamento. E aí, essa seleção, até chegar um indivíduo que tenha bastante característica daquilo que você gostaria. Aí, você criou um cultivar. Será que deu pra entender? Um é pelo cruzamento. O outro é por seleção. Essa que é a diferença. Pelo menos foi isso que o chat GPT falou pra mim. Por exemplo, gente, a Mauna Loa, que é essa daqui. A Mauna Loa, você tem ela lá no Crassulace. E ela foi identificada. Esse é o nome dela, a Gibiflora Mauna Loa. A Mauna Loa já é um híbrido. Que vem de uma planta de carúnculas, caranculata, com alguma outra planta. Essa daqui é a Mauna Brasileira. Mauna Brasileira, gente, é um nome popular, tá? Não é um nome científico. Ou um nome já catalogado. Foi uma invenção aqui do Brasil. Uma pessoa nomeou uma planta como Mauna Brasileira. E aí, ela ficou popularmente conhecida com esse nome. Mas não é um nome oficial. É um nome popular. Não existe Mauna Loa Brasileira. Não existe Mauna Loa Verdadeira. Isso tudo são nomes populares, tá? Que a gente começou a inventar, entre aspas, né? Nomear essas plantas dessa forma para poder vender aqui no Brasil. Então, Mauna Loa True, que é a Mauna Loa verdadeira. Tudo isso, na verdade, são nomes populares. Essas são híbridas. Elas, na verdade, não teriam identificação. Nós aqui, é que começamos a comercializar uma planta. Alguém teve a iniciativa de colocar como Mauna Brasileira. E aí, acabou ficando uma planta aqui com uma certa característica como Mauna Brasileira. Mas não existe, na verdade, uma Mauna Brasileira catalogada. Como os híbridos, eles podem ser criados onde tem gente, tem gente criando, né? Então, tem gente criando no Japão, tem gente criando na Coreia. Agora, nós temos, então, a contribuição nacional aqui do Brasil. Tem a contribuição dos Estados Unidos. Tem no México. Tem na África. Então, o ser humano sempre está fazendo cruzamentos, selecionando plantas, né? Selecionando e criando cultivares para criar e lançar novos produtos no mercado. Porque as plantas também são produtos, né? E aí, por conta disso, a gente tem uma enxurrada de nomes diferentes. E eu já vi queixas, né? O pessoal se queixa, puxa, mas eu tenho que saber inglês para saber o nome das plantas. Gente, tem nome em japonês, tem nome em coreano, tem nome em português, tem nome em mexicano, tem nome em inglês, né? Existem várias origens, vários nomes. É que a gente ainda não conhece todos, né? E é difícil, realmente, a gente falar os nomes diferentes. Muitas vezes, eu tenho dificuldade de falar o inglês. E aí, eu vejo, por exemplo, que o pessoal tem muita dificuldade de falar nome japonês, né? Tem vários, viu? Que são de origem, de nomes de origem japonesa. E aí, eu percebo que é difícil para a gente poder falar corretamente os nomes. Porque, realmente, a gente não tem conhecimento, né? Das outras nacionalidades, tal. E eu estou agora, por exemplo, no próprio site do Krasilassi, você tem, inclusive, escrito em coreano. Não sei se vocês já visitaram o site, mas tem lá o nome em inglês e logo em seguida escrito em coreano. Antes, não tinha. Eu achei isso muito interessante também. Gente, olha só como é que está bonita agora a minha Rainbow. Eu comprei essa Rainbow. Três, agora que ela está se adaptando. Ela perdeu bastante folha, tá? Para adaptar aqui. Está bem no centro aqui do meu jardim, por enquanto. É uma planta que eu acho de difícil cultivo. E o que eu queria falar a respeito dela é sobre a variegação. Variegação, gente, não é híbrido nem cultivar. Variegação é uma mutação, tá bom? Na estrutura da planta, ela muda. Ela deixa de ser uma planta normal e se torna variegata. Que é essa característica aqui de ficar com as folhas, com essas listras, essas colorações diferenciadas, tá? Geralmente, puxa ou para o branco ou para o amarelo. Fica sempre assim, listradinho, tá vendo? Isso é uma mutação. Não é nem híbrido e nem cultivar. Outro que é mutação é a cristata. Plantas cristatas, elas formam esse desenho no caule. Que tem vários ápices e eles se abrem formando uma crista. Como se fosse uma crista de galo. E é por isso que se chama cristata. Isso também é uma mutação e não é uma híbrida. E tem a última, gente, que eu, pelo menos aqui, eu falo como monstruosa. Monstruosa é quando você tem isso aqui na folha. Ela começa a ter risquinhos, nervuras. Se vocês observarem bem, tá vendo? A folha tem deformações, ela não fica totalmente normal. Ela tem, às vezes, uma deformação na folha. Quer ver? Eu vou mostrar uma que tem deformação. Essa aqui, ó. Diamond Sages. Essa aqui, ó. Você vê que cada folha tem um desenho, um formato diferente. Tá vendo, ó? Não é uma folha assim constante como essa daqui, por exemplo. Ela tem, cada folha tem um desenho irregular. Eu chamo isso de monstruosa. Eu já vi, também, muita gente nomeando isso como variegação. Tem muita planta que eu vejo que, pra mim, no meu entendimento, chama mais monstruosa do que variegata. Eu não sei qual que é o termo científico correto, se existe o termo monstruosa, tá? Eu tenho a impressão que não. Mas, como a gente tem um nome popular, eu entendo, na minha cabeça, como diferente de variegação. A monstruosa, né? Monstruosa seria assim. Essas que tem essas deformações ou folhas irregulares, formatos que não são o padrão da planta. E variegação é quando a planta tem essa coloração diferenciada, né, ó. Branquinho com verde que perde clorofila. A monstruosa não perde clorofila. Ela só tem as folhas e os desenhos irregulares. Pelo menos é isso que eu entendo, né? Essa daqui, por exemplo, ó, gente, é a Love Queen. Essa é uma plantinha que está em processo de adaptação no meu cultivo. Veio lá da Suculentes Brasil. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui, eu acho que é variegata, tá vendo? Ou monstruosa, um dos dois. Ou os dois, né? Eu vejo no exterior, como eu falei pra vocês, as variegatas também nomeadas como monstruosas. Olha só. Quem souber, quem souber e puder me explicar, eu vou ficar muito grata, porque eu queria aprender a respeito mais disso. E essa aqui, ó, tá vendo, ó? Cria diferente, ó. Ela tem variegação nas folhas. Lindinha, né? Bom, gente, eu não sei se consegui me explicar bem nesse vídeo. Espero que tenha esclarecido a dúvida do Tércio. Tércio, eu também queria deixar aqui o meu agradecimento por você ter feito, em vários vídeos meus, colocado quais são as plantas que aparecem nos vídeos. Eu fiquei muito agradecida por todo esse trabalho que você teve. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e também fica como um vídeo de agradecimento pra você. Eu tô aqui mostrando várias plantas variegatas pra vocês terem ideia, né? De como que elas ficam aqui no meu cultivo. E eu vou encerrando o vídeo por aqui, ó. Essa daqui eu fiz o replante com vocês e ela tá brotando lindamente, ó. Que graça! Tô bem contente. É isso por hoje. Até a próxima. Tchau! Esse daí, gente, é o Chupim. Esse passarinho tá atrás do ninho do Tico-Tico. Pra poder trocar o ovinho do Tico-Tico pelo dele. Todo ano ele tem sucesso nessa empreitada, viu? Tchau! 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 Obrigado.